E é o galeguinho do batidão Vai bater no seu paredão Chegou FDS, senta no colo do chefe Vai rolar social e as novinhas enlouquecem Chegou fim de semana, senta no colo do chefe Vai rolar social e as novinhas enlouquecem Vai rolar sarradão e as novinhas também metem E desce e mete a novinha enlouquecem E desce e mete, senta no colo do chefe E desce e mete a novinha enlouquecem E desce e mete, senta no colo do chefe E desce e mete a novinha enlouquecem E desce, só daqui é mais um que vai bater no seu paredão Olha que desce e mete, senta no colo do chefe E desce e mete a novinha enlouquecem DJ Clayton gravando tudo Meu parceiro Zó Divulgações Meu parceiro menor do bem, tamo junto e misturado em Ande a Divulgações Olha chegou FDS, senta no colo do chefe Vai rolar social e as novinhas enlouquecem Chegou fim de semana, senta no colo do chefe Vai rolar social e as novinhas enlouquecem Vai rolar sarradão e as novinhas também metem E desce e mete a novinha enlouquecem E desce e mete, senta no colo do chefe E desce e mete a novinha enlouquecem E desce e mete, senta no colo do chefe E desce e mete a novinha enlouquecem Só daqui é mais um que eu tenho certeza que vai bater no seu paredão Olha que desce e mete, senta no colo do chefe E desce e mete, senta no colo do chefe